Música A gente veio pra cá pra gente receber um prêmio da ONU um programa chamado Prêmio Equatorial 2017 Esse reconhecimento ele vem num momento importante porque pelos sérios problemas ambientais que o mundo inteiro passa e a nossa iniciativa ela responde e há a possibilidade de se ter uma resposta pra isso A ideia do desenvolvimento de que a floresta é um obstáculo não é um pensamento verdadeiro porque a floresta sendo protegida e conservada ela pode sim contribuir para a geração de economia Música 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 Música